Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Bolsa Família, é verdade que ele vai voltar no próximo mês, lá no mês de setembro ou no mês de outubro? É verdade que o empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Bolsa Família, vai voltar a ser realizado depois que o STF voltou favorável à volta do empréstimo consignado? E aí, meu amigo? E aí, minha querida amiga? Eu acredito que você deve ter ouvido essa história por aí, não foi isso? E neste vídeo você saberá de todos os detalhes, eu só peço com enorme carinho que vocês comecem a nos seguir agora. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para que eles saibam também da notícia verdadeira, de uma forma simples, de uma forma bem interagida aqui entre nós, tá bom? Então, vem fazer parte da nossa família, esmaga o dedo no like. Esse aqui é o nosso Instagram, também vem fazer parte da nossa família no Instagram. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vocês devem ter visto várias notícias como essas aqui, não foi isso? Então, vejam só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para liberar novamente a contratação dos empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais, especialmente vocês beneficiários do Bolsa Família. Isso mesmo, o julgamento foi suspenso após um pedido de vistas pelo ministro Alexandre de Moraes. É, o xandão aí de novo, não é? Para ter mais tempo para analisar tal processo. Jefferson, então o que significa esse pedido de vistas? Vamos lá, quando um ministro do STF, ele pede ali vistas, é quando eles dizem que não estudaram mais a fundo o processo. E existe alguma dúvida sobre aquele assunto, certo? E por conta disso, eles pedem vista, ou seja, um tempinho a mais para analisar o caso, para analisar essa ação. Jefferson, e quando vai voltar a ser discutido essa questão do empréstimo consignado? Porque eu estou vendo algumas pessoas que estão dizendo que já é em agosto, outras pessoas dizendo que é até nesse mês de julho, outras pessoas dizendo que é só em setembro ou em dezembro. Calma aí, pessoal. O tempo ainda é indeterminado, mas isso costuma levar aproximadamente 90 dias para voltarem a discutir tal assunto depois que eles pedem vistas. Jefferson, então os ministros estavam julgando o quê? Em relação a quê? Prestem atenção. Vejam só. Eles estavam julgando lá no plenário virtual uma ação do PDT. Pois é, esse partido, ele questionou uma mudança feita no ano passado pelo presidente Bolsonaro nas regras de acesso ao empréstimo consignado, onde vocês do Bolsa Família e os beneficiários do BPC não tinham acesso ao empréstimo consignado, que eu particularmente acho isso uma coisa injusta. Se vocês recebem dinheiro, vocês têm que ter acesso ao empréstimo consignado, sim. E o Bolsonaro proporcionou isso e o PDT pediu a suspensão. Então vejam só. Foi autorizado que beneficiários do benefício de prestação continuada e de programas de transferência de renda, como o antigo Auxílio Brasil, hoje rebatizado como Bolsa Família, contratassem empréstimo nessa modalidade de consignado, fixando que as parcelas fossem descontadas diretamente da fonte. E, de fato, isso foi uma mão na roda para vocês, beneficiários do Bolsa Família, que teve pessoas que solicitaram empréstimo, investiram esses valores do empréstimo e hoje não dependem mais do Bolsa Família. E nós conhecemos, temos inscritos aqui no canal que fizeram isso. Agora vamos lá. Para o PDT, para o partido que pediu isso, a medida pode ampliar o superendividamento. Pois é. E deixar vocês do Bolsa Família mais vulneráveis, vamos dizer assim, com a renda ainda mais comprometida. e passando aí necessidade. Agora, quando o Bolsa Família lá atrás era R$89,00, era R$75,00, todo mundo do PDT ficava caladinho, ninguém falava nada. Aí agora que teria um empréstimo consignado, eles se revoltam. É, pessoal, o que você acha sobre isso? Coloque aqui. Mas calma aí. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, ele defendeu a rejeição da ação do PDT e considerou constitucional as mudanças nas regras dos consignados. Ou seja, o ministro Nunes Marques, ele disse que vocês do BPC, que você do Bolsa Família, tem ali direito sim de realizar o empréstimo consignado sem nenhum problema. Jefferson, foi só o ministro Nunes Marques? Não, não. Nunes Marques é esse aí que vocês estão vendo. Nós também tivemos ali a aprovação do ministro Luiz Edson Fachin, ou Fachin, como você queira chamar. Esse aqui ao lado. Tivemos também outros ministros, como o Dias Toffoli. Esse aqui, o Dias Toffoli. É. Também tivemos o Luiz Fux. Esse outro aqui ao lado. Jefferson, teve mais? Sim. Foram um total de seis ministros. O Gilmar Mendes também votou a favor de vocês. E, por fim, para finalizar a votação a favor de vocês do Bolsa Família, a Carmen Lúcia, como vocês estão vendo aí. Agora, vejam só. O ministro, o relator, afirmou que a Constituição não traz, olha aí o que ele disse, qualquer baliza normativa que justifique tomar-se como inconstitucional a ampliação do acesso ao crédito consignado e que os novos limites da margem consignável não se mostram incompatíveis com os preceitos constitucionais. Ou seja, vocês teriam direito e não teria nada de errado nisso aí. Ele também complementa, ele afirma que, olha aí o que o próprio ministro Nunes Marques, relator da ação, falou. Ele diz, a potencialização de argumentos idealizados atendentes ao superendividamento é a fraude generalizada, ainda que façam algum sentido prático, revela a não concordância do autor com a política pública e não a inconstitucionalidade patente desta. Ou seja, resumindo aqui pra vocês, o ministro, ele diz o seguinte, olha, primeiro, não tem nada previsto na Constituição dizendo que isso aí é ilegal. Não, não. Então, os beneficiários do Bolsa Família podem sim fazer o empréstimo consignado sem nenhum problema. Ele também disse que isso não tem nada de inconstitucional, que é um direito, que não tem nenhum travamento e que vocês poderiam fazer isso tranquilamente, como outros órgãos fazem, ou então outros beneficiários. Vou dar um exemplo aqui. Os aposentados, os pensionistas, eles conseguem fazer um empréstimo consignado. E eu sei que muitos vão rebater e dizer, Jefferson, mas o aposentado, o pensionista, já vem descontado na folha. É muito difícil fazer com que eles percam ali a sua aposentadoria, que eles percam ali a sua pensão. De fato, é muito difícil. Mas onde que está a igualdade? Onde uns podem fazer o empréstimo consignado e outros não podem? Principalmente vocês, beneficiários do Bolsa Família, que pretendem algum dia, claro, sair do benefício, andar com as próprias pernas. Eu tenho certeza absoluta. Aqui um exemplo. Você preferia estar ganhando mais dinheiro do que o Bolsa Família. Você preferia estar trabalhando do que ganhando dinheiro do Bolsa Família. Conferem. Concordam comigo? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Tem um seguidor aqui do nosso canal que desde o auxílio emergencial lá atrás, ele começou comprando pintinho, comprou pintinho, aqueles pintinhos de raça, não é? E com 90 dias começou a vender e ir vendendo. Hoje ele não precisa mais do Bolsa Família. Hoje ele está com uma granja. Isso mesmo. Por quê? Porque investiu o valor recebido. Pessoas que pegaram o empréstimo consignado lá no Auxílio Brasil, compraram sabe o quê? Carrinho de churros. É, carrinho de churros. Com esse valor do empréstimo, eles compraram o carrinho de churros e hoje tem o seu próprio negócio. Então, se você for pegar o empréstimo consignado, pegue para investir. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Ah, eu vou pegar para comprar um celular. Não. Santa paciência, né, pessoal? Você tem que pegar o valor para investir. Se for comprar algo que está necessitando, ajeitar algo na sua casinha, show de bola. Sem nenhum problema. Agora, a pergunta que não quer calar. Jefferson, eu posso já fazer esse empréstimo? Não. Você ainda não pode fazer esse empréstimo. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, esse que vocês estão vendo aí, ele fez o pedido de vistas. Quando qualquer ministro faz o pedido de vistas, é suspenso por algum período, indeterminado, que ninguém sabe quando eles vão voltar a discutir isso, não é? Para que ele possa dar ali o voto dele também, sem nenhum problema. Jefferson, mas não foi a maioria? Seis ministros não já realizaram o voto? Sim, seis ministros realizaram o voto a favor para que vocês voltem a fazer o empréstimo consignado. Beleza? Porém, ainda falta cinco ministros realizarem o voto. Se um deles pediu vistas como o Alexandre de Moraes, automaticamente é suspenso o processo até que o Alexandre de Moraes estude mais e diga qual é a opinião dele. Entenderam aí? Tranquilo, então. Quer dizer que o empréstimo vai voltar a funcionar? A princípio, sim. A princípio, ele vai voltar a valer logo, logo. Por quê? Porque nós já tivemos seis votos a favor. Seis votos a favor. Falta mais cinco ministros realizarem o voto. Se os seis primeiros já concordaram e ainda falta mais cinco, vamos aguardar o restante dos outros ministros realizarem tal voto para ver qual a decisão deles. Entendido aí? Mas tudo indica que o empréstimo consignado para vocês do Bolsa Família, ele deve voltar a funcionar, sim. Sem nenhum problema. Jefferson, já tem data para isso? Não tem data. Ah, porque eu vi em tal canal que disse que é em agosto que vai voltar. Mentira. Que é no final de julho? Mentira. Que é em setembro? Mentira. Ninguém sabe a data exata que vai voltar a ser realizado esse empréstimo consignado. Entendido aí? Então, pelo amor de Deus, não contem com esse empréstimo ainda não. Certo? Quando estiver próxima a votação, quando for remarcado ali a votação, eu vou informar para vocês e vocês saberão de tudo da melhor maneira possível. Entendido? Começa a nos seguir agora. Curte, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações. Valeu, falou e fui!